Um grupo de rock húngaro, canções húngares, um público húngaro em Londres. A comunidade húngara é de tal forma numerosa em Londres atualmente que este tipo de acontecimentos são comuns. Há mesmo um considerável número de lojas e restaurantes e o grupo Underground tem centenas de fãs. Peter trabalha como polidor de móveis. Por este trabalho recebe um salário quatro vezes superior no Reino Unido do que na Hungria, mas o custo de vida também é mais elevado, por isso a decisão de viver em Londres não tem apenas razões económicas. A nossa vida era normal, exceto as perspectivas de futuro. Queríamos um futuro melhor para nós e, sobretudo, para os nossos filhos. Para alguns dos que deixaram a Hungria, um futuro melhor significa um melhor clima político. Para outros é apenas a perspectiva de uma vida mais calma, sem a presença de um Estado intrusivo. Em Inglaterra deixam as pessoas em paz. Não as incomodam como na Hungria. Não as sobrecarregam. Não lhes põem um peso enorme nas costas. Melinda, pelo contrário, não pôde manter a mesma profissão. Mudou de país e de emprego. Agora trabalha num grande café. Na Hungria era atriz. Pode parecer estranho, mas ela sente-se feliz por ter renunciado aos seus maiores sonhos. Sentia-me num beco sem saída. Sentia que onde quer que quisesse ir, não podia avançar. E senti que se queria realmente mudar de vida, não seria suficiente ir para outra cidade ou mudar de emprego. Tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Em Inglaterra, Melinda sente mais que faz parte de uma comunidade, da sociedade e o seu trabalho é apreciado. Em Londres, muitos húngaros encontraram uma oportunidade de negócio. Encontramos nós um consultório dentário onde trabalham muitos húngaros como Zoltan, que é também o gestor. Os dentistas ganham mais do que na Hungria e cobram preços mais baixos do que a média de Londres. Por isso, todos ganham. Há um grande poder de compra e uma economia forte. Por isso, se se tem uma ideia de negócio inteligente, pode funcionar. Há mais possibilidades aqui do que noutro sítio, por exemplo, na Hungria. E se há tantos húngaros concentrados numa só cidade, por que não organizarem eventos para eles, como um concerto de rock? Há milhares de grupos em Londres que cantam em inglês. Por isso, nós encontramos um nicho de mercado. Sim, um nicho de mercado, para nos exprimirmos de forma profissional. Somos os únicos sem competição. Há aqui cerca de 100 ou 200 húngaros. E somos os únicos a cantar em húngaro para eles. Peter Petrovic participa em diferentes programas. Participa nos protestos do chamado Grupo de Resistência Criativa. E há um dos que acreditam que é importante manifestar opiniões sobre a política húngara, ainda que vivam no estrangeiro, porque, disse-me, talvez um dia queira voltar para um país que funcione bem. Mas Peter pensa que o processo de mudança na Hungria pode demorar décadas. Tem que haver uma reflexão sobre a nossa sociedade. As pessoas do poder, não importa se são socialistas ou do Fidesz, ou quem quer que seja que roube dinheiro e tenha negócios suspeitos, são à nossa imagem. É a sociedade em si mesma que tem que mudar. Não são apenas os húngaros que vivem em Londres a sentir-se afetados com o que se passa no país, são também os que ficam que sentem os efeitos deste fenómeno crescente de Êxodo. O assunto surge nos autocarros, nos elétricos, em conversas entre amigos, nos jornais, na música e até no teatro. A peça Ilaberek, do Catona Josef Theater, centra-se em algumas personagens que partiram para o estrangeiro. Eu sempre achei muito dolorosa esta imigração massiva. Por todo o lado, por onde passo, as pessoas falam disto. O ensinador pensa que não abordar este tema seria cobardia. Ele foi o primeiro a falar-nos do Iobik, no quadro das razões políticas para partir, o facto de um partido extremista ter alcançado 20% dos votos na última eleição. Há pessoas, e penso que é um fenómeno massivo, que não querem ficar num país onde um partido extremista alcança uma tão grande porcentagem e está mesmo representado no Parlamento, como acontece no nosso país. A Hungria aderiu à União Europeia em 2004, mas a imigração massiva só começou em 2009, o que quer dizer, basicamente, que os húngaros reagiram à pressão e não à oportunidade. A pressão foi o resultado da crise económica, com o aumento dos preços dos créditos, contraídos em francos suíços. Se os húngaros partem em massa, há certamente um problema. Zaltan Kaposi é professor de Economia e História Social. Diz que os húngaros são um povo de pouca mobilidade. Há 20 anos, 12% dos jovens entre os 14 e os 20 anos queria ir para o estrangeiro. Agora essa porcentagem é de 32%. Zaltan Kaposi diz que a razão principal da imigração é financeira, mas há outras. É uma grande oportunidade de não se estar sempre a ser desconsiderado, de se ser tratado como um ser humano, de ter direitos e liberdade. No estrangeiro as pessoas não são julgadas pelo que são ou pelo sítio de onde vêm. Normalmente os patrões avaliam o desempenho e a eficácia profissional. E isso nós não temos aqui. Londres é o maior destino, mas há também húngaros a trabalhar na Alemanha e na Áustria. Viena fica apenas a três horas de comboio de Budapeste e é uma grande tentação. Aula de alemão para cidadãos húngaros na capital austríaca. Há muitos que iniciaram uma nova vida sem mesmo falar em alemão. Como Dorothea, que veio com a família há um ano e meio. Eles também sentiam que na Hungria não podiam evoluir. Nem a mãe, com dois diplomas, nem o pai, empresário. Quando vou à Hungria só vejo pessoas tristes e cansadas à volta. Da última vez uma idosa entrou numa farmácia e desistiu a chorar enquanto pedia os medicamentos. Senti-me muito mal. Aqui não vemos esse tipo de coisas. Dorothea e a família não têm problemas de integração, talvez porque há muitos húngaros em Viena. Estes húngaros não têm só saudades da família e dos amigos, mas também da cultura. É por isso que alguns se juntam às vezes para momentos de descontração e regressam às origens entre música e danças húngaras que lhes fazem sentir-se em casa. Para as crianças que crescem noutro país, é a oportunidade de um contato direto com a cultura húngara. Eu falo sempre de casa ou de pátria, o que quer que seja que aconteça lá. Pertenço ali, foi de lá que vim. Sou o filho dessa cultura. E em Londres não me sinto em casa. Não consigo imaginar-me a voltar. Não penso que regressemos à Hungria. Apesar da liberdade de partir e da possibilidade de trabalhar no estrangeiro, é inegável que o êxodo dos profissionais é negativo para a economia e a fuga das famílias prejudica a demografia do país. Mas é de crer que a hemorragia não vai parar enquanto não houver mudanças no mercado de trabalho e no clima político em Budapeste. Este é o que eu conheço. Música Obrigado.